Oh, hey Red Winer, Emily Air to amazing Senta ainda, baby boo Tenho um assunto a conversar Já não tenho desejo Para mais ninguém E que não seja você Talvez seja isso Que se chama de amor Já pressentia antes Mesmo quando estava No ventre da minha mãe Já sofria de te amar E morria de emoção Tu sabe que tu és A pena da minha vida Dizem que os desejos são iguais Eu vou te amar com força Se o mundo te leva até mim Eu vou correndo atrás Você é minha pessoa Faz parte da minha história Por isso eu dou plória Te amo e vou te deixar Você é minha pessoa Faz parte da minha história Por isso eu dou plória E tu para te sentir por perto São nossos dois No pera mar E o vento é nosso capital As ondas do mar Entre os nossos patrinhos Quando olho pra ti Desce o paraíso Perto dos meus olhos Os anjos do céu Está o bravo comigo Me cumprido Me cumpriu que eu só sonho com te Me cumpriu que eu só sonho com te Você é minha pessoa Faz parte da minha história Por isso eu dou plória Jamais vou te deixar Você é minha pessoa Faz parte da minha história Por isso eu dou glória Jamais vou te deixar Faz parte da minha história Jamais vou te deixar Você é minha pessoa Jamais vou te deixar